Esse é o canal Sinuquinha do Recanto, direto do Pé de Manga, alô galera, esse é o canal Sinuquinha do Recanto, direto do Pé de Manga, Alcina Inter, Carlos Augusto, gravou ao vivo, Tonhão, Fabiano, ao vivo, partida de Carlos Augusto, aqui, só desse que me lembra, assim, aqui, 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 Não, não, não vai, buei Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Davi, vem pra apresentar o jogo aqui É tu lá, moçada, que essa aça queima mal Queima Não, tem muito Ah, tá Onde é que ele tá? Tá filmando? É Olha, eu sei pra não morrer Pra não morrer Tá certo Ao vivo, gravando ao vivo Direto do lado pé de uma angra Tadamu Vai, toma Tá vendo, não quer? Eita Por quê? Tadamu 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 Eita Ele parece que o pai é melhor do que a gente. O papai é um trecho. O papai é um trecho. Ele gosta de trecho. Ele está ouvindo. Não é trechadilha, não é maldade. Ele está ouvindo. Pegue a gente. Pegue a gente. Pegue a gente. Pegue a gente aqui. A lata vai cair. Essa é a gente. Não está a mão do bem. Não está a mão do bem. Não está a mão do bem. Não está a mão. Olha a filha? É o canal fio. O que é tudo, seu otário? O que é tudo? Do Pé de manga. Opa! Tem pé, né? O que é isso? o que a gente apaga e tudo ele é bonzinho ele é bonzinho é um é um esse é um 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 é 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 Não, não, não tem que virar Olha, 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 deixa isso Deixa eu não se virar Deixa eu ver o que tem feito, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aê, pô! Aê, pô! A segunda dia é o supermercado A segunda dia é o supermercado A segunda dia é o supermercado O que é isso? 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 O que é isso?